Olha só, meus amigos, mais um vídeo aqui para o canal Bartidores Chico Museu. Olha só, dessa vez falando aqui desse talento mirim. Naquela época, acho que tem uns 4, 5 anos, eram os maiores forrozeiros mirim do Brasil. Não tinha para ninguém e eu comecei a ver esse talento, comecei a gravar, comecei a postar, comecei a divulgar no Facebook. O meu Facebook, o Eduardo Estebit, acho que é, Eduardo Estebit, parece que é, compartilhou o meu vídeo deles dançando e esse vídeo estourou. Foi quase um milhão de visualizações no Facebook do Chico Museu. E aí, terminei passando também o link para a produção do Geraldo Luiz, naquela época, no programa Domingo Show. E de imediato, vinha de gravar. Quem veio gravar dessa época, os mirim do forró, quer dizer, os mirim forrozeiros, os mirim do forró, é um outro vídeo que eu vou mostrar depois. No entanto, quem veio gravar foi o nosso amigo Tom Bueno, que a gente se conversa pelo Instagram e fizeram aqui essa grande reportagem com esses mirins, que hoje já tem um rapazinho e mocinho já. Já estão bem grandinhos. No entanto, que eu gravei muitos vídeos, no tempo que o canal era titulado o canal Caça Talento da Região Norte do Piauí, no entanto, por tratar vídeos de criança, e eu tinha tido um problema também, que o YouTube tem desativado meus comentários, por muitos vídeos de criança, e terminei excluindo esse vídeo. No entanto, nem no programa do Geraldo Luiz, nem no programa da Record, não vai estar, não tem estes vídeos, ou seja, é uma pena. Mas eu tenho aqui no meu computador, no dia da gravação, foi emocionante. Eles ganharam 10 mil reais em espécie, ganharam dois quartos completos, um para ele, outro para ela, ganhou cela de vaqueiro e tantos outros presentes. Ou seja, os mirins dançarinos, ali da localidade Burici, Esperantina, Piauí. Um abraço para o Geraldo Luiz, o Tom Bueno e toda a sua equipe, aquele abraço. E muito obrigado, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal mostrando história de sucesso.